O esporte de todos, a música de hoje, a notícia de agora, Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade, o dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional, tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade! Boa tarde, agora são duas horas mais três minutos na capital de todos os paraibanos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Alô Comunidade, ao vivo, dos estúdios da Tabajara AM, aqui de fronte para a mata do Buraquinho, na capital João Pessoa, estado da Paraíba. Vamos dando continuidade à nossa conversa comunitária, dando prosseguimento às notícias do universo comunitário, da democratização da comunicação e também os assuntos ligados aos movimentos sociais aqui do estado da Paraíba. Eu sou Dalmo Oliveira e vou com você até às 15 horas, aqui no Alô Comunidade, ao vivo, comigo nos estúdios também, os companheiros Beto Palhano e Fábio Mozart. Boa tarde, companheirada. Ok, boa tarde, Dalmo Oliveira, Beto Palhano, Alô Paraíba, Alô Brasil, Fábio Mozart fez ordens. Alô Comunidade, começando com, é um programa da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, em parceria com a Rádio Tabajara da Paraíba. Projeto que tem as Rádios Comunitárias Acauã de Aparecida, Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza e Lagoa FM de Lagoa de Dentro. Voz popular da comunidade São Rafael e também conosco a Rádio Comunitária Independente do Timbó em João Pessoa, Rádio Comunitária Rainha, na cidade de Itabaiana e também conosco a futura Rádio Comunitária Mitua Sul. Daqui a pouco Dalmo vai falar sobre esse projeto lá na região de Quilombola, aqui na zona rural de João Pessoa. Ela que está se preparando para transmitir em FM. E também um alô também para o pessoal aqui da Rádio Comunitária Voz Popular, que amanhã está fazendo um grande evento e daqui a pouco vamos falar sobre isso. O programa Alô Comunidade também tem parceria do coletivo de jornalistas Novos Rumos e do Ponto de Cultura Cantiga de Ninar, da cidade de Itabaiana, no Brejo Paraibano. E comigo aqui o nosso compadre Beto Palhano. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Itabagara. Boa tarde Fábio, boa tarde Dalmo, boa tarde Luciano. Vamos mandar um alô para todos os ouvintes, especificamente e exclusivamente os ouvintes do programa Alô Comunidade, que já se encontra agora conectado, escutando o nosso programa, o Adilson, lá do Geisel. Colega Adilson. Alô Adilson. Bom, é isso aí, agora são duas horas mais seis minutos. Olha, eu queria mandar um alô também para Joana Cesário, minha filha Joana, que completou onze aninhos ontem e hoje tem comemoração ainda ali na torre, na casa da avó dela, dona Francinete e toda a família está se reunindo daqui a pouco para comer aquele bolinho esperto, comemorando os onze anos de Joana Cesário. Um alô também para Fabiana Veloso, que ainda está de resguardo no Geisel e a toda a turma aí do conjunto Ernesto Geisel. O Geisel também que está com audiência cada vez mais crescente aqui do Alô Comunidade, por isso a nossa nossa deferência especial ao conjunto, que também é a sede da Sociedade Cultural Posse Nova República, a ONG que abriga a rádio comunitária Zumbi dos Palmares, portanto a nossa sede que funciona aí no bairro do Ernesto Geisel. Boa tarde para vocês. Também está aniversariando nesta segunda-feira, completando onze anos e amanhã será uma recepção só íntima para a família, Isadora Palhano, minha sobrinha. Ela é filha da mestre Palmeira Palhano, mestre em artes cênicas e do músico da Sinfônica da Paraíba, Marcos Fonseca. No relógio digital da Tabajara são quatorze horas e oito minutos. Eu quero mandar um alô especial também para a poeta, historiadora e professora Rosenilda Bezerra, que também está ouvindo o nosso programa agora. E se você quiser ligar agora para o telefone da Rádio Tabajara, você pode ganhar uma camisa do programa Alô Comunidade. O telefone daqui é trinta e dois dezoito setenta e nove vinte e oito. Ligando agora, você vai ganhar a camisa do programa. Só não vale para a Zuma Nunes, que já é contratado especial do programa e nosso repórter. Daqui a pouco ele está no ar. Isso, três dois um oito sete nove dois oito. Ligue de sua comunidade, dando a notícia que você quer divulgar, as festinhas das associações, os eventos, né? E também o pessoal dos movimentos sociais que tem algum recado importante, algum evento, alguma reunião para a gente estar divulgando aqui no Alô Comunidade, três dois um oito sete nove dois oito. É a linha direta aqui do estúdio. Você pode mandar também torpedos pelo oito oito nove sete treze quarenta. Oito oito nove sete treze quarenta. Operadora Oi, você manda um torpedinho para a gente estar dando o seu recado aqui no Alô Comunidade. Já conosco aqui nos estúdios, o companheiro Danilo, que vai fazer a divulgação do Baile Afro daqui a pouco, trouxe também um som especial para a gente tocar hoje dentro do programa Alô Comunidade. Paliano, você tem a notícia aí do baile? Já pode ler, por favor. Do décimo Baile Afro. A décima edição do Baile Afro promoverá um intercâmbio entre a musicalidade paraibana e pernambucana. O melhor do coco de roda, ciranda, ijexá, maracatu e diversos outros ritmos da terra serão apresentados pelo grupo Raízes, Coletivo Cultural de Ritmos e Danças Afro-Indígenas, que apresentará no repertório vários compositores paraibanos como Jackson do Pandeiro, Bilio de Campina, Naldinho Braga, além de composições autorais e um passeio pela musicalidade dos quilombos, comunidades, praieiras e povos indígenas. O baile apresentará pela primeira vez na Paraíba Lucas dos Prazeres, músico pernambucano, cuja trajetória artística se mistura ao seu convívio com grandes mestres da cultura popular, nos batuques percussivos africanos e brasileiros. Aprendendo e ensinando trilhou seu caminho sustentado no respeito aos ancestrais e passo firme na busca da sonoridade apresentada no seu primeiro trabalho solo, intitulado Lucas e Orquestra dos Prazeres, com 22 integrantes e dezenas de instrumentos percussivos. O décimo Baile Afro acontece no sábado, dia 18 de agosto, ou seja, hoje, a partir das 21 horas, no Ateliê Multicultural Elio Enay Gomes. Pois é, daqui a pouco a gente vai escutar o som do Baile Afro e também vamos conversar com Danilo sobre o Baile Afro. Mas antes eu quero dar uma notícia do Movimento de Rádios Livres e Comunitários do Brasil. Pesquisa do Ibope, publicada na Folha de São Paulo, diz que as rádios comunitárias têm uma média de audiência maior do que os canais de TV aberta. Por incrível que pareça, as rádios comunitárias do interior de São Paulo estão batendo a rede Globo em audiência. Repete-se no Brasil o que ocorreu nos Estados Unidos, onde em 10 anos a internet derrubou em 25% a audiência de televisão, mas apenas em 1% a audiência das rádios que lá nos Estados Unidos tem uma grande tradição de serem rádios locais. Portanto, a rádio comunitária derruba a audiência da maior potência de comunicação no Brasil, que é a rede Globo lá em São Paulo. Daniel, vamos falar sobre o Baile da Saudade, ou aliás, o Baile Afro. Baile Afro. Danilo, Danilo, de onde você é? Explique melhor como é que é essa história aí do Baile Afro, onde é que vai ocorrer e como é que está rolando essas coisas aí. Bom, boa tarde a todos os ouvintes aí. Saudar aqui a mesa, através de Down, nosso companheiro aí de jornada, de batalha da notícia cultural e da comunidade. Vim aqui para convidar em nome do ateliê multicultural LONI Gomes, para participar todo mundo do décimo Baile Afro, que acontece hoje, às 18 horas, lá na ladeira da Borborema, no ateliê multicultural, ali fica ao lado da igreja Nossa Senhora das Neves, né? A Catedral Basílica da nossa cidade. O bilhete de entrada custa quanto? O bilhete custa R$ 10,00. A gente vai ter a apresentação do Grupo Raízes, que é um coletivo cultural da casa, né? Trabalha os ritmos da cultura popular. Hoje vamos apresentar um espetáculo maravilhoso com a dança dos orixás. Aproximadamente nove arquétipos de orixás a gente vai dançar lá e tocar. E fazer essa integração com o Pernambuco, né? Mais uma vez, o ateliê somando aí na integração e na divulgação desse intercâmbio cultural da cultura popular Paraíba-Pernambuco, e trazendo o Lucas e a Orquestra dos Prazeres, que é um músico pernambucano maravilhoso, que resolveu seguir a sua carreira solo e dedicar todo o seu potencial artístico a uma orquestra de 22 percussionistas, com arranjos próprios, músicas de compositores de lá. Então ele vem para cá para celebrar conosco essa décima edição do Baile Afro. Danilo, você trouxe quantos ingressos para a gente sortear? E os primeiros ouvintes que estiverem ouvindo o programa podem já ligar agora, né? Para ganhar a entrada e o convite para o baile logo mais lá no Ateliê de Nike. Eu queria também que você falasse como foi que esse baile foi sendo desenvolvido nas últimas dez edições, né? Certo. Então eu trouxe três ingressos para serem sorteados aos ouvintes que ligarem para cá, né? Tiverem interessados em participar conosco do Baile Afro. Então liga aqui para o estúdio no 3218-7928. Deixa o nome, né? Com o pessoal aqui da produção de Dalmo. E aí a gente vai colocar na lista lá para curtir esse baile mais tarde. Danilo, e alguma rádio livre vai transmitir o baile? Vocês têm algum trabalho nessa área? A gente tem um trabalho nas redes sociais, né? Então vamos transmitir a cobertura fotográfica ao vivo, mas para curtir o som mesmo vai ter que ir lá no Ateliê para aproveitar com a gente. Eu trouxe aqui uma música de Lucas, né? Para o pessoal conhecer um pouco do trabalho dele, conhecer o que vem por aí logo mais às 18 horas. E daqui a pouco a gente toca. Então vamos tocar logo agora no Música Popular Paraibana. De qualidade vamos abrir com o trabalho do Lucas. Lucas e Orquestra dos Prazeres. O Dara Abra um alas com alafim Vai tocar jiguim, jiguim O Dara Esse axé que nos conduz Tem poder de união O Dara Abra um alas com alafim Vai tocar jiguim, jiguim Vai tocar jiguim, jiguim Rodara Esse axé que nos conduz Tem poder de união E traz O Dara O Dara O Dara O Dara O Dara O Dara Tocando um gostoso Solto me deixá Bate o agogô Agogô! Lembrando que o quilombo É, enfim, a união Muita paz entre os negrões Vem ver, vem ver o Alafim Aqui toca jiguim-chiguim Como o povo de zumbi Vem ver o Alafim Aqui toca jiguim-chiguim Como o povo de zumbi Vem ver, vem ver o Alafim Aqui toca jiguim-jiguim Como o povo de zumbi Vem ver o alafim Aqui toca jiguim-jiguim Como o povo de zumbi Oh, dará, oh, dará Abra um alas com o alafim Vai tocar jiguim-jiguim Oh, dará, e se a cheque nos conduz Tem poder de união Dará, abra um alas com o alafim Vai tocar jiguim-jiguim Oh, dará, e se a cheque nos conduz Tem poder de união E traz o rompe-més Senhoras e senhores, Arthur Henrique Tocando um gostoso ingestado Tocando um gostoso ingestado É, enfim, a união Oita paz entre os negrões Vem ver, vem ver o alafim Aqui toca jiguim-jiguim Como o povo de zumbi Vem ver, vem ver o alafim Aqui toca jiguim-jiguim Como o povo de zumbi Vem ver o alafim Aqui toca jiguim-jiguim Como o povo de zumbi Vem ver o alafim Aqui toca jiguim-jiguim Como o povo de zumbi Vem ver o alafim Aqui toca jiguim-jiguim O alaxuque mais brilhou E deslumbrou Ei, foi pros braços de Xangô Uuuuh, bem pertinho de Oxalá Ei, nossa terra ela deixou Uuuuh, bem pertinho de Oxalá Ei, nossa terra ela deixou Uuuuh, e no céu foi morar Ora e osso fé Ora e osso fé Ora e osso fé Ora e osso Ora e osso Beleza, você está ouvindo aí o Lucas e a Orquestra dos Prazeres, convidados de hoje do Baile Afro, que acontece a partir das 18 horas, aqui no Ateliê Multicultural de Eleonai Gomes, ali na ladeira da Borborema, no Centro Histórico de João Pessoa, a partir das 18 horas. Você liga para cá no 32187928 para ganhar um convite para o Baile Afro, a décima edição do Baile Afro, logo mais aqui no Centro Histórico de João Pessoa. Agora são 14 horas e 22 minutos. Danilo, para finalizar essa conversa, como é que está o arranjo para hoje à noite lá no Ateliê? Danilo, já está tudo pronto, a decoração está maravilhosa. Naí preparou uma decoração toda especial, voltada especialmente para o Baile Afro, voltada para essa ocasião. Essa décima edição do Baile Afro, ela vem coroar aí um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2004, lá no Ateliê Multicultural, que trabalha com todos os segmentos artísticos, por uma melhor qualidade de vida, com a arte como ferramenta de transformação, transformação social, de inclusão. Então essa festa do décimo Baile Afro, ela vem celebrar a nossa diversidade, nossa diversidade cultural brasileira, celebrar nosso intercâmbio cultural Paraíba-Pernambuco e deixar o convite a todo mundo que está aí ouvindo e quiser curtir uma batida dos tambores, curtir um bom maracatu, um coco de roda, um ijexá, um perré, o que tiver de ritmos da cultura popular paraibana e pernambucana, a gente vai bater no liquidificador e beber o que der o resultado. Beleza, eu agradeço mais uma vez sua participação, Danilo Aguiar, aqui no Alô Comunidade, deixando sempre essa mensagem cultural que está enferversando aqui, principalmente aqui na área do Centro Histórico de João Pessoa. Valeu Danilo, mais uma vez o microfone está sempre às ordens, viu? Beleza, Danilo, eu agradeço o espaço, deixar o telefone aí para o pessoal que tiver alguma dúvida, o 8803 0786 e o 8730 9629, qualquer dúvida liga para a gente, a gente está aí disposto a tirar as dúvidas, 8803 0786, 8730 9629, qualquer dúvida de como chegar é só ligar, agradeço o espaço e boa tarde. Na Tabajara são 14 horas e 23 minutos, Alô Comunidade, você aproveita e liga 32187928, já ganha um ingresso para o Baile Afro, e aproveita e ganha também uma bonita camisa do programa Alô Comunidade. Alô Comunidade, Zuma Nunes, diretamente de Mangabeira 3, daqui a pouco ele está falando. Uma notícia aqui de Guarabira, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, em Guarabira, o campus de Guarabira, vai ofertar um curso pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, na modalidade Formação Inicial e Continuada, para 100 vagas aproximadamente, para o curso de Locutor, Apresentador, Operador de Áudio e Técnico de Informática. Ótima oportunidade para os companheiros de rádio comunitária daquela área do Brejo Paraibano, se inscrever nesse curso de locução. Agora, na Tabajara M, você está ouvindo o Alô Comunidade. Olha, por falar em Guarabira, Fábio, há algumas semanas, um grupo de radialistas comunitários da região do Brejo se reuniu inicialmente com a finalidade de discutir as transmissões e algo mais relacionado à campanha eleitoral 2012. Na oportunidade, o grupo entendeu que deveria discutir mais profundamente esse tema e a Abraço Paraíba foi convidada para articular uma reunião naquela região, na cidade de Guarabira. Esse evento, então, ocorre hoje, a partir das 15 horas, daqui a pouco devem estar os companheiros se encontrando, na sede da Associação dos Servidores da Acesp, que é a Associação dos Servidores do Hospital CESP, lá em Guarabira, no conjunto Clóvis Bizerra. As informações e os convites ficaram a cargo de Ramos, da Rádio Comunitária Araçá FM de Mari, que também está articulando essa reunião em Guarabira. Por falar nisso, por falar em Ramos, nós estamos também finalizando, Fábio, a implantação dos equipamentos da Rádio Comunitária lá de Mituassu, certo? Então, ontem eu contatei com a Geils agora há pouco, e ela disse que ontem fez a aquisição do transmissor, antena e a parte de encabeamento lá da emissora. Provavelmente, daqui para quarta-feira, a ideia é colocar uma primeira fase experimental da Rádio Mituassu FM no ar, e nós vamos aproveitar então para divulgar aquela sonora que eu fiquei devendo no sábado passado, da primeira visita que eu e o Beto Palhano fizemos à comunidade Mituassu, haja vista que a Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares e a Sociedade Cultural Pós-Nova República e todo esse coletivo que faz a produção do Alô Comunidade tem apoiado os companheiros lá de Mituassu, da comunidade quilombola, para implantar a sua Rádio Comunitária, que fica aqui praticamente na zona rural da cidade de João Pessoa. Então nós vamos ouvir agora essa matériazinha que nós produzimos durante aquela visita em Mituassu. Solta aí, Luciano! Giro Comunitário Uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias Passando pelo Colinas do Sul, você chega à comunidade Mituassu, mais ou menos 15 quilômetros, na zona rural do Conde, comunidade que fica encrustada aqui às beiras do rio Gramami. É nessa localidade onde a comunidade está começando a implantação de uma rádio comunitária FM, a Mituassu FM, que vai ser implantada no centro de inclusão digital aqui da comunidade de Mituassu. Uma casinha simples, amarela, que fica na entrada da comunidade. Encrustada no vale do rio Gramami, A comunidade de Mituassu ainda precisa superar outros desafios, além da inclusão digital. O acesso à comunidade ainda é muito precário, com estrada de barro que se torna praticamente intransitável nesse período chuvoso. A comunidade também carece de outros serviços públicos, especialmente na área de produção agrícola, orientação para cooperação e produção na região. A comunidade quilombola de Mituassu fica a cerca de 6 quilômetros do bairro de Gramami, na Grande João Pessoa, mas já está dentro dos limites do município do Conde. Numa área agrícola cercada de reservas naturais, a comunidade quilombola de Mituassu parece ser um lugar muito propício ao desenvolvimento agropecuário, sendo beneficiada por um abastecimento hídrico abundante. Na região, verificamos cultivos de abacaxi, macaxeira, fruteiras e outras culturas, especialmente cultivadas nos moldes da agricultura familiar. Com cerca de 300 famílias, a comunidade de Mituassu é reconhecida como comunidade remanescente quilombola desde o ano de 2004. Recentemente, a Associação Comunitária da Comunidade conseguiu instalar um centro de inclusão digital através de projetos com o Ministério das Comunicações. O centro de inclusão digital funciona com cerca de 10 computadores, todos de última geração, e atende principalmente a comunidade jovem aqui de Mituassu. Para você, qual é a importância de ter um centro de informática como esse? Nossa, a importância é a máxima possível, porque só de nós passar a ser incluído no mundo digital já é muito importante, devido a tecnologia vem avançando e nós também vamos nos atualizando também no mundo da inclusão digital. Desde quando está funcionando aqui? Eu acho que já faz uns quatro meses. E quais são as principais atividades que você realiza no computador? As atividades, há pouco tempo agora, a gente acabou de terminar um curso de informática básica oferecido para a comunidade, onde nós aprendemos a mexer nos BR offices, aprender a mudar planos de fundo, a setorizar na internet, a mexer com planilhas, todo esse básico da informática. Quem ofereceu esse treinamento? O SEBRAE. E além disso, você usa a internet e o centro digital para que outras atividades? Aqui a gente usa para, como sempre, todos os jovens, para todas as redes sociais, fazer cursos, como acabei de terminar também, um curso online também, pela Fundação Getúlio Vargas, que também oferece cursos gratuitos via internet. Vários cursos. O que eu terminei agora foi de ética empresarial, com direito à declaração e tudo, tudo online. Qual é o teu nome e a tua idade? Lucas dos Santos Silvérios, 18 anos. Você está estudando, Lucas? Estava em que série? Terceiro ano, ensino médio. Qual é a escola? João da Cunha Vinagre. É aqui mesmo, não? Conde. No Conde. Para o futuro, como é que você vislumbra a instalação de uma rádio FM comunitária aqui na comunidade? Eu acredito que vai ter um ótimo desenvolvimento essa rádio que nós conseguimos para a comunidade, porque, assim como a inclusão digital trouxe muitos benefícios, a rádio também vai estar trazendo um bom benefício na comunicação, para o pessoal da comunidade, na atualidade. Vai ser muito importante. Como é teu nome? Meu nome é Adriano Silva de Lima. Você mora aqui, Adriano. Qual a importância do Centro de Inclusão Digital aqui para a comunidade? Primeiramente, eu moro aqui em Iturassu há mais de 12 anos e a importância da inclusão digital aqui na comunidade é que possamos aprender mais, se formar mais, entendeu? E é importante que a gente aprenda, né? A se informar, a se entrar na rede da informática, né? E é muito importante, é fazeoso estar aqui, ter esse incentivo aqui na comunidade, né? E é isso. Você tem usado o computador principalmente para que tipo de atividade? Principalmente para fazer cursos, né? Entrar nas redes sociais e se informar, né? Das notícias diárias, notícias dia a dia, entendeu? Quer dizer que aqui também virou um ponto de encontro, né? Aqui no centro? É, assim, né? De várias maneiras, né? Principalmente para fazer cursos, né? Que esse é o importante, acho que isso aí é o principal, né? E é isso aí, a gente só tem mesmo que agradecer esse projeto que vê, né? E adeus por esse presente que tem na comunidade. Para você, qual é a importância de uma rádio comunitária aqui em Iturassu? A importância da rádio comunitária para o Iturassu é que ela vai trazer muito benefício para nós, né? Nós vamos poder nos informar mais, né? Brigar pelos nossos direitos, né? Às vezes eles estão precisando de algo, então vamos lá e vamos brigar pelos direitos. E muitas coisas, né? Que a rádio pode trazer de benefício para a comunidade. E aí, Isa, esse projeto aqui do Centro de Inclusão começou quando? A busca do centro já faz muito tempo, né? Desde 2007, mais ou menos, nós vimos nessa luta para trazer esse centro para a comunidade que, na minha visão, é de suma importância para todas as pessoas da comunidade. E ele está sendo colocado em prática, né? Depois da luta de trazê-los, nós conseguimos colocar esse centro para funcionar há mais ou menos uns quatro meses, como falou. Quais foram os equipamentos que vocês receberam e qual é a contrapartida da comunidade? Os equipamentos foram 11 computadores com um servidor. A contrapartida da comunidade é simplesmente no zelo mesmo, na organização, na responsabilidade de fazê-los funcioná-los. Então, assim, foi isso que o Ministério das Comunicações exigiu da comunidade, que a gente tivesse devido o zelo e que ele não servisse para ficar parado, e sim para ajudar na educação da comunidade. E nós estamos buscando as pessoas que queiram ser parceiros da comunidade para ajudar nessa inclusão digital da comunidade. Quantos usuários você tem cadastrado? Como é esse processo? A pessoa tem que fazer uma ficha, um cadastro ou é aberto? E qual é o período de funcionamento aqui do Centro de Inclusão Digital? Agora, a Angélica, que está sendo responsável pelo centro, a Angélica e a Nalda, elas fizeram um cronograma para o atendimento à população. E está funcionando dessa forma. Elas também querem trabalhar na capacitação das pessoas, estão formando grupos para que elas possam capacitá-los. Então, vai ter uma turma pela manhã, outra turma pela tarde e outra pela noite. E o centro vai funcionar mais na educação mesmo, no aprendizado de toda a comunidade. Com as meninas que já fizeram curso pelo SEBRAE, o que elas aprenderam já querem repassar para os demais. Vocês têm algum curso de energia, internet, alguma coisa assim ou não? A internet é do governo federal e a energia, a prefeitura, é responsável pelo pagamento da energia. Geuza, nesse projeto do Ministério das Comunicações, está incluso também este prédio ou foi só o material, esse prédio é esforço próprio de vocês ou estava incluso dentro do projeto também? Esse prédio foi uma luta da associação, porque, na verdade, tudo isso aqui é uma conquista da associação. A rádio é da associação, o prédio é da associação, o prédio é da comunidade, a associação é a comunidade. Então, assim, foi uma luta junto ao prefeito para a construção do prédio. A partir da construção, esse prédio foi repassado para a associação e hoje ele é um patrimônio da comunidade. Você já ouviu falar em doença falciforme? Você sabia que de cada mil brasileiros que nascem, pelo menos um tem o problema? Pois é, essa doença hereditária produz uma alteração genética no sangue e tem maior incidência na população afrodescendente. Os glóbulos vermelhos assumem formato de meia-lua, o que dificulta a passagem do sangue pelos vasos. Essa obstrução nos vasos sanguíneos provoca muitas dores no paciente, que precisa redobrar os cuidados com a saúde. Se você sente dores pelo corpo e costuma ter anemia, vá a um posto de saúde mais próximo e faça um exame de sangue específico. Oriente também os seus familiares a fazer o teste do pezinho nos recém-nascidos. Lembre-se, doença falciforme é assunto sério e precisa de tratamento. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Imagine você emprestar sua casa para alguém e essa pessoa desrespeitar suas regras. Fazer peça, convidar quem quiser e sujar tudo. Com os canais de TV é a mesma coisa. Os canais de TV e rádio são concessões dadas às emissoras pelo governo e devem seguir normas que estão sendo desrespeitadas. O processo de renovação dessas concessões é um terreno sem lei. Há pouca fiscalização. Os canais de TV e rádio pertencem ao povo brasileiro. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. A CIP, cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. Preta, parda, indígena, branca, amarela. Jornalista de verdade assume a sua identidade. Procure o sindicato e atualize a sua ficha de cadastro. Essa é a campanha de autodeclaração racial e étnica da Federação Nacional dos Jornalistas com o apoio da empresa Brasil de Comunicação e da ONU Mulheres. O Brasil avançou muito na luta contra a AIDS. Mesmo assim, a incidência de mulheres infectadas aumenta a cada dia. Já são mais de 240 mil portadoras do vírus HIV com idade entre 15 e 49 anos. Exigir o uso da camisinha não é fácil. A violência e o medo dificultam ainda mais essa negociação. Mulher, você não é obrigada a fazer o que não deseja. O sexo seguro é indispensável para conter a disseminação da doença. Exige a camisinha. Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Rádio Comunitária. Uma construção coletiva. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. ZYI 689 1110 KHz Rádio Tabajara M João Pessoa, Paraíba Quero em mim, quero em mim, tu já ouviu falar em peça orçamentária? Já, meu amor. São as três leis que dizem onde e como nossos representantes podem gastar o nosso dinheiro, o dinheiro público. É isso mesmo, meu amor. E o nome delas, tu sabe? Mas é claro, meu filho. É PPA, LOA e LDO. Se forem bem elaboradas, tudo bem. Se forem mal elaboradas, o desmantelha é grande. Vê-se, meu filho. Mas, Carindina, e quem é que elabora essas leis? A gente, meu filho, são os vereadores. Eles é que tem o poder maior. É o poder de fazer a lei, meu filho. Mas, minha filha, e se eles metem o pau a comprar o voto? Como é que eles vão fazer essas leis? Que compromisso eles têm, minha filha? Minha filha, as leis não vão ser feitas do jeito que o povo precisa. E sim, do jeito que eles quiserem, não é mesmo? É verdade. Então, eleitor, não venda o seu voto nem por brincadeira, não. Não é, Carindina? É, meu filho. Vote consciente. Faça como Macambira e Querindina. Não venda o seu voto. Vote consciente. Uma campanha do Ministério Público Eleitoral. Votar pra valer. Eleitor consciente. Cidadania respeitada. No melhor som, com muito mais música e no esporte, com o Scrat do Rádio. Tabajara. Bom motivo para se ouvir rádio. Os estúdios da Rádio Tabajara são precisamente 14 horas e 43 minutos. Nós obtivemos uma notícia muito boa, que a gente gostamos bastante, que é uma outorga que foi concedida para a Associação Mundo Melhor da Cidade de Duas Estradas. Essa informação foi passada para a gente agora, ainda agora, na casa do companheiro Dalmo, por Carlos, eletricista. Carlos trabalha com instalações elétricas, centrais de ar-condicionado, manutenção geral, entre outros. Os telefones 3043-8483. 3043-8483. 9322-4864. 9322-4864-8895-7402. Queremos também comunicar que, recentemente, foram aprovados dois projetos de lei na Câmara dos Vereadores de João Pessoa. Um, determinando que o Zezão, do Bado Zezão, José Lucena, ele, ou agora vai ser nome de rua, o José Lucena é irmão recém-falecido do Tião Lucena, o Tião Bonitão. E seu Elcimar também teve aprovado o projeto de lei para colocar o nome de rua no nosso bairro. Fábio. Ok, são 14h44 no digital da Rádio Tabajara, dizendo... Nós temos aqui uma notícia que amanhã a Rádio Comunitária Voz Popular da Comunidade de São Rafael e João Pessoa, aqui ao lado da Rádio Tabajara, vai realizar amanhã, amanhã 19 de agosto, uma feira de economia solidária com bazar, com bingo, vai ter apresentações artísticas, e vão inaugurar o Banco Comunitário Jardim Botânico, centro catalisador de um projeto de economia solidária que está sendo implantado naquela comunidade. Nós vamos estar lá, vai começar às 9 horas da manhã, com palestra, inaugurações. Segundo Daniel Pereira, do Conselho Gestor do Banco Comunitário Jardim Botânico, o projeto é um sistema onde os gestores são pessoas da própria comunidade, gente que conhece melhor as necessidades de cada um, e vai ser criada uma moeda social para circular na comunidade. Eu acho que é a primeira experiência de Banco Solidário aqui, de João Pessoa, que está sendo conduzida pela Rádio Comunitária Voz Popular. É uma experiência muito interessante, a proposta é realizar empréstimos pessoais e empresariais para o pessoal lá da comunidade São Rafael, com a taxa de juros baixos. Portanto, a Rádio Comunitária Voz Popular, que transmite na frequência 97,7, vai estar no ar amanhã, durante todo o dia, aqui na comunidade São Rafael, transmitindo esses eventos. A comunidade São Rafael fica no contorno do Conjunto Castelo Branco, aqui ao lado da Rádio Tabajara, na Zona Sul de João Pessoa. É uma comunidade muito pobre, que enfrenta muitos problemas de moradia, problemas de desemprego, violência e tal. E em meio a essa comunidade de caráter socioeconômico extremamente precarizado, a Rádio Comunitária Voz Popular faz esse trabalho muito importante, certo? Essa Rádio Comunitária que nasceu das caixinhas de postos, das caixinhas de som nos postos, depois que passou a transmitir em frequência modulada. Depois veio a Anatel, mandou a Rádio sair do ar. O pessoal está fora do ar por conta desse processo do Ministério das Comunicações. Mas amanhã vai estar no ar, transmitindo a inauguração do Banco Comunitário Jardim Botânico. A rádio fica na Rua Arquivista Jonas Careca, em frente à Associação de Moradores da Comunidade São Rafael, aqui ao lado da Rádio Tabajara. E as atividades começam às 9 horas. E eu quero dizer que já recebemos mais uma certa, cerca de oito ligações telefônicas, o pessoal ligando para ganhar a camisa, uma bonita camisa promocional aqui do programa. Alô Comunidade, você liga 32187928 e ainda leva de lambuja o ingresso para o grande baile afro hoje, que começa às 18 horas hoje. Onde é o baile? O baile é lá no ateliê do Nay Gomes, na ladeira da Borborema. Olha, Fábio, eu queria aproveitar também para falar do portal Criança PB, que é mantido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano. Esse portal, que é coordenado pela companheira jornalista, deixa eu ver aqui, é Janaína, exatamente, Janaína. Ela vai estar realizando nos dias 28 e 29 de agosto, João Pessoa, o Seminário Mídia, Conselhos Tutelares e Orçamento Público, transformando a realidade de crianças e adolescentes, com o objetivo de fortalecer a consciência sobre a importância de se garantir ações e verbas na área da infância e adolescência nos municípios paraibanos. O evento contará com a participação do juiz potiguar Marcos Vinícius Pereira Júnior, que lançará seu livro mais recente, e com o coordenador-geral do Programa de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o Marcelo Nascimento. Quem quiser participar do seminário, as inscrições podem ser feitas até o próximo dia 24, através do e-mail, anote aí, criança.pb, sem cedilha, né, seria criancapb.gmail.com Através do e-mail você pode se inscrever no seminário Mídia, Conselhos Tutelares e Orçamento Público, basta informar os dados pessoais, a entidade ou empresa que pertence e os telefones de contato. Uma confirmação da inscrição será enviada até o dia 24 desse mês, confirmando o seu credenciamento nesse importante evento que o Alô Comunidade parabeniza os realizadores, porque a gente sabe que a questão dos conselhos tutelares, do direito das crianças, é prioridade também aqui no nosso município e no Estado inteiro. Então, iniciativa boa para discutir o papel da mídia na discussão do direito das crianças e dos adolescentes. Agora são 2h50. Os estúdios da Rádio Itabajara precisaram de 14h50min. Vou mandar um alô para minha amiga Araceli, Araceli Caju, Araceli é dentista no Conjunto Ernesto, um posto no Conjunto Ernesto Geisel e nossa amiga de longas datas. E Lula Pedreiro também. Lula Pedreiro, hoje de manhã, encontrei com ele, disse, olha, manda um alô para mim, aí é que eu vou estar escutando o programa ao vivo. Um novo aviso de habilitação para entidades interessadas em operar rádios comunitárias em 65 municípios de 19 estados em todas as regiões do país foi publicado na segunda-feira 13. O período de inscrição e apresentação dos documentos necessários termina no dia 15 de outubro. O aviso atende municípios que manifestaram o interesse em novas rádios em 2003 e 2004. Esse é o oitavo aviso de habilitação para rádios comunitárias lançada em 2012 e segue o cronograma do Plano Nacional de Outorgas. Todos os municípios contemplados já contam com emissoras comunitárias ou têm processos em andamento no Ministério das Comunicações, mas já manifestaram interesse em ter novas rádios. Os pedidos que chegam ao Ministério entram no cadastro de demonstração de interesse e mapeamento feito pela pasta desde o ano passado para identificar onde há demanda por novas emissoras comunitárias e até o mês de dezembro o Ministério das Comunicações lançará mais cinco avisos de habilitação para emissoras comunitárias. No ano que vem serão 13 avisos e a meta é dar condições para que o serviço chegue a todo o país até o fim do ano com pelo menos uma rádio comunitária funcionando em cada município. Beleza, é uma boa notícia também o Ministério das Comunicações abrindo mais vagas para as rádios comunitárias. Tem uma notícia preocupante aqui viu, Fábio, em relação às eleições é que a juíza eleitoral da 23ª Zona Eleitoral de Ribeirão Claro Talita Bizerril Mendes proibiu a Rádio Comunitária Associação dos Moradores da Vila Gavioli de transmitir o horário eleitoral gratuito devido aos vínculos político-partidários de 12 diretores daquela emissora. Segundo a juíza o artigo 11 da lei 9.612 que institui o serviço de radiodifusão comunitária proíbe vínculos de diretores de rádios comunitárias a gerência, administração, domínio, comando ou orientação de qualquer outra entidade mediante compromissos ou relações financeiras, religiosas, familiares, político-partidárias ou comerciais. 12 diretores da rádio são filiados aos partidos políticos sendo um do PDT, quatro do DEM, dois do PV, um do PSD, dois do PSDB, um do PTB e um do PMDB. Além disso, alguns deles ocupam cargos públicos ligados à atual administração como Fábio Oliveira de Luca, ouvidor do município, Diógenes Gonçalves dos Santos, assessor de comunicação da Prefeitura e Agnaldo Eliano, funcionário da Câmara de Vereadores, além de Francisco Carlos Molini, que é diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ribeirão Claro. Você imagina aí. Se a justiça eleitoral fosse seguir esse princípio, nenhuma rádio comunitária vai transmitir hora eleitoral gratuito, porque acho que todo mundo tem ligação com o Partido Político. Isso também deveria valer para as rádios comerciais, porque a gente sabe que nas rádios comerciais tem muita gente ligada às prefeituras e aos partidos e nem por isso as rádios comerciais são proibidas de transmitir o horário eleitoral gratuito. Roberto Paiano. Uma questão, uma questão muito simples. Ora, você faz parte de uma associação, da direção de uma rádio, por que você não pode optar por um partido político, por você filiado a um partido? Acho que é muito complicado isso. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. São fragmentos da poesia, psicologia de um vencido, constante do livro Eu, de Augusto dos Anjos. É assim que se mostra a poesia de Augusto dos Anjos. E em comemoração ao centenário de lançamento da única obra do poeta, o livro Eu, será realizado nos dias 18 e 19 de agosto o concerto Eu, Augusto. Uma composição coletiva formada para dois atores, octeto vocal, orquestra sinfônica e sonhos eletrônicos. O concerto, promovido pela FUNJOP e pela Compomos o FPB, contará com a participação da Orquestra de Câmara da cidade de Rompessoa e acontecerá no auditório da Estação Cabo Branco a partir das 17 horas. O espetáculo inédito em comemoração aos 100 anos do livro Eu, de Augusto dos Anjos, irá envolver diversos elementos artísticos e sonoros para ingerir a plateia na obra do poeta. Pois é, e aqui tem mais uma notícia cultural, mas antes eu quero mandar um alô especial para o meu culpado Jacinto Moreno e também um alô especial para a minha comadre Adriana Felizado que está escutando o programa. Bom, a Sociedade Amigos da Rainha do Vale do Paraíba, ponto de cultura cantiga de Ninar na cidade de Itabaiana, indicou o GCE Quirino para receber a Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura, edição 2012. A escolha do nome de GCE foi feita por intermédio da internet com participação com sugestões das pessoas através de correio eletrônico. A Ordem do Mérito Cultural é uma ordem honorífica dada a personalidades brasileiras e estrangeiras como forma de reconhecer suas contribuições à cultura do Brasil. A entrega das insígnias será no dia 5 de novembro, quando se comemora o Dia Nacional da Cultura. Beleza, agora são duas e cinquenta e seis, eu quero mandar um alô especial para Marcílio Rodrigues, ele que está completando quarenta e sete anos hoje. Marcílio, que é o locutor que fez a nova abertura aqui do Alô Comunidade, locutor, companheiro meu de Guarabira, Marcílio Rodrigues, parabéns, saúde e felicidade para você e para a sua família e um forte abraço. Olha, também tem uma notícia relacionada a CEPI e aos quilombolas. A vulnerabilidade dos quilombolas, dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana e dos ciganos exige um esforço diferenciado na defesa e promoção de seus direitos. O fortalecimento da atuação dos defensores públicos nas questões referentes aos direitos dessas comunidades é o objetivo dos cursos de capacitação que a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPI, e a Defensoria Pública da União realizam com a participação de representantes desses segmentos. A quarta edição do curso de capacitação para defensores públicos e operadores do direito acontece de 20 a 24 de agosto em São Luís do Maranhão e visa qualificar os profissionais do direito e criar insumos para a construção de um manual de mediação de conflitos em comunidades tradicionais. É bom lembrar também o caso, por exemplo, da comunidade do Rio dos Macacos lá na Bahia que tem aquele conflito com a Marinha e as Forças Armadas ali que estão questionando a posse dos quilombolas históricas naquela região. Agora são 2h58, mandar um abraço também, um alô especial para Fernando, taxista lá do aeroporto e Dona Zalba, cabeleireira aí na torre, forte abraço para vocês, daqui a pouco a gente passa aí. São 14h58, estamos terminando o programa Alô Comunidade, antes dizendo que você ainda tem a oportunidade de ligar para o nosso 32187928 e ganhar uma camisa promocional do programa Alô Comunidade e o ingresso para o baile Afro que vai se realizar hoje. E a última notícia do movimento de rádios livres e comunitárias é que, onde é que está aqui a notícia? com o tema A Importância da Participação dos Jovens no Movimento de Rádios Comunitárias o professor da Abraço Associação Brasileira de Rádio e Difusão Comunitária de Sergipe Roberta Murim ministrou uma grande palestra no dia 8 de agosto o evento aconteceu na Rádio Comunitária Barra FM lá no município de Barra dos Coqueiros no estado de Sergipe a palestra faz parte do projeto Mídia Jovem que está sendo desenvolvido na região sob orientação técnica do Instituto recriando grande grande debate o Mídia Jovem porque os alunos assistam a aulas teóricas e aulas práticas e realizam oficinas de fotografia web, mídia impressa, rádio e vídeo baseando-se na metodologia da Educomunicação Por falar em Educomunicação mandar um abraço um alô especial para a professora Sandra Raquel que está esperando somente a greve da Universidade Federal da Paraíba terminar para a gente iniciar, Fábio aquela parceria com o curso de comunicação aqui Sandra Raquel que trabalha com essa questão da Educomunicação e certamente vai estar sendo nossa parceira nos cursos de extensão que nós queremos estar promovendo com apoio da Abraço também e da nossa Sociedade Cultural Pós Nova República destinado aos comunicadores comunitários aqui da Paraíba um abraço então para a companheira Sandra Raquel e também para o Arthur Barros viu Beto que acompanha a gente aqui pelo Facebook está sempre Facebookando aqui as notícias e online a gente manda um alô então para Arthur Barros e para Antonieta Barros que estão na audição do programa aí também no conjunto Geisel mandando um forte abraço e um alô especial para as rádios comunitárias Lagoa FM Jardim Veneza Voz Popular Rádio Comunitária Independente Dutimbó Rádio Rainha de Itabaiana e também Rádio Mituaçu nós estamos encerrando o programa de hoje dizendo que no próximo sábado estaremos com outra edição do Alô Comunidade e também mando um abraço especial aqui aproveitando o final do programa para o major da reserva da Polícia Militar meu amigo meu considerado Edmundo Alves companheiro que é de areia é músico da banda da Polícia Militar da Paraíba a vocês uma boa tarde até sábado Beto Palhano uma boa tarde a todos os nossos ouvintes no próximo sábado estaremos aqui de volta até lá olha daqui a pouco você pode ouvir a íntegra aqui do Alô Comunidade pelo blog do da rádio zumbi jp.blogspot.com ou então no site direto dosanahua.com.br nós vamos estar disponibilizando o áudio a sonora integral do programa de hoje você também pode escutar os programas anteriores através do YouTube nós estamos salvando todos esses programas as edições uma por uma é só você colocar aí no Google Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares e o programa Alô Comunidade que você vai encontrar os arquivos do áudio desse programa uma boa tarde para você aproveite o seu fim de semana nos vemos no próximo sábado e o pessoal do esporte daqui a pouco vai ter o 13 detonando lá o time do Pará o Águia do Pará até lá pessoal ZYI seiscentos e oitenta e nove Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão Transmitir